Nesse exemplo, a gente vai fazer um programa que calcula a soma dos primeiros 50 números pares. Esse programa não tem valor do teclado, não recebe nada do teclado, óbvio, né? A gente já sabe que são os primeiros 50 números pares, e a sequência de par é essa, 2, 4, 6, tal, tal. Bom, esse é um programa típico, né, de um loop. A gente conta 50, são 50 números pares. O primeiro número pares é o 2, então a gente está fazendo, quando ele entra aqui, a gente está fazendo a soma igual a 2, acrescentando 2 no número. No próximo loop, ele vai fazer 2 mais 4, e assim por diante até o final. Ok? Nenhum mistério, né? Do mesmo jeito que a gente fez o for, a gente pode fazer o do while. Esse caso é típico do do while, porque a gente sabe que tem, a primeira passada pode ser feita, né? O loop pode ser feito aqui, então, a gente pode usar o while. Se a gente tivesse que garantir que a primeira não, podia não, não, pertencer, né, ao loop, a gente tinha que estar usando o while. Nesse caso. Obrigado. Obrigado.